Olá! Português, inglês, francês, alemão, mandarim, tupi-guarani e anomami, árabe. São mais de 7 mil línguas faladas ao redor do planeta. Para nós, falantes da língua portuguesa, é difícil entender, por exemplo, coreano ou russo, não? Bem mais fácil espanhol, italiano. Será mesmo que uma língua é mais complexa do que outra? Ou mais bonita? Qual é o seu sotaque preferido? Já parou para pensar por que ele te atrai? A nossa forma de comunicação também mostra como enxergamos o mundo. E como ele vive em constante transformação, novas línguas vão surgindo, enquanto outras desaparecem. É possível evitar que isso aconteça? Fique com a gente em mais esta edição do Matéria de Cáceres. Nós brasileiros que falamos português costumamos pensar Ah, o japonês é bem complicado. O espanhol é mais fácil. Mas um estudo mostra que não há língua mais ou menos difícil do que as outras. O estudo foi coordenado pelo professor Christian Bentes do Departamento de Linguística Geral da Universidade de Tübingen, na Alemanha. O trabalho verificou análises feitas por vários linguistas a partir de um conjunto de 80 idiomas. Entre eles, uma língua indígena falada no Amazonas, o apurinã. Os pesquisadores observaram duas características principais. A morfologia, como por exemplo o diminutivo das palavras, casinha, carrinho, docinho. E a sintaxe, que é a estrutura da frase. Em português, a ordem, sujeito, verbo e objeto. Ele comprou um lanche. A comparação entre as línguas levou à conclusão de que não é possível afirmar que uma é de fato mais complexa do que a outra. Pois há compensações. Se uma é mais complicada em um aspecto, é mais fácil em outro. Veja este exemplo. Worked pode significar eu trabalhei ou eles trabalharam. Uma única palavra em inglês pode ter mais de um significado na nossa língua. A conjugação, tanto em latim como em português, é mais complexa. Por outro lado, quando o assunto é sintaxe, o inglês ganha na complicação. Note a separação que há nesta frase entre o possuidor e o objeto possuído. The company's self-driven research strategy. Em português, a estratégia autodirecionada de pesquisa da empresa. Há três palavras de distância entre company, o possuidor e strategy, a coisa possuída. Já em latim, o possuidor e a coisa possuída costumam ficar colados. Como em regnum celorum. Isso faz com que a complexidade entre as línguas fique empatada. Atualmente, há mais de 7 mil línguas vivas conhecidas no mundo. Segundo os relatos bíblicos, todos os homens, um dia, falavam uma mesma língua. Até que, para tentar alcançar os céus, eles decidem construir uma torre. Quando descobriu o que estava acontecendo, Deus não gostou. Fez com que falassem línguas diferentes, para que jamais voltassem a se entender. Eu descerei à terra e confundirei a sua linguagem. Um não compreenderá mais a língua do outro. O episódio da Torre de Babel aparece no livro de Gênesis, no Velho Testamento da Bíblia, para explicar a origem dos vários idiomas no mundo. Baseado nesse conto, inicialmente acreditava-se que todas as línguas derivavam do hebraico. Com o avanço dos estudos, os linguistas entenderam que essa hipótese não podia ser confirmada, por causa da grande diferença entre as estruturas dos idiomas. Mas como explicar as semelhanças que existem, por exemplo, entre o português e o espanhol? Para conseguir responder essa e outras questões, os pesquisadores viram a necessidade de identificar as grandes famílias linguísticas e descrever as línguas filhas. A maior delas é a das indo-europeias, que, dentre outras, deu origem ao latim. Derivam dele o espanhol, o italiano e o francês. E o português é conhecido como a última língua derivada do latim vulgar falado no Lácio, uma região italiana. Como eternizou Olavo Bilac no poema Língua Portuguesa, Última flor do laço em culto e bela, És há um tempo esplendor e sepultura, Ouro nativo que na gangue impura, A bruta mina entre os cascalhos vela. Como no mundo há mais de 7 mil línguas em uso, Ainda não foi possível resolver o mistério de como todas surgiram. Mas já existe a hipótese de existir uma língua mãe batizada de Proto-indo-europeu. Segundo estudos recentes, ela foi falada há cerca de 6 mil anos na Ásia. Mas outros pesquisadores defendem a teoria de que ela teria sido usada na Turquia milhares de anos antes. Em 1868, o linguista alemão August Schleicher reconstruiu um vocabulário da língua Proto-indo-europeia e escreveu uma fábula no idioma chamada A Ovelha e os Cavalos. Em 2013, o linguista Andrew Byrd, da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, leu o conto simulando o que seriam os sons dessa língua. Segundo a fábula, uma ovelha que não tinha lã viu cavalos. Eles puxavam cargas pesadas e carregavam um homem. A ovelha disse aos cavalos, Meu coração dói de ver um homem controlando cavalos. Os cavalos disseram, Nossos corações doem quando vemos um homem com uma roupa quente e a ovelha sem lã. Escutando isso, a ovelha fugiu pela planície. Ainda temos muito o que aprender sobre a origem das línguas. Um norte-americano conviveu durante décadas com indígenas aqui no Brasil e fez uma descoberta que transformou sua vida e desafiou um dos mais famosos linguistas do mundo. Quando chegou à terra indígena Pirahã, nos anos 1970, na Amazônia Brasileira, o então missionário Daniel Everett queria levar a palavra de Deus, traduzindo a Bíblia para a língua daquele povo. Em 30 anos de trabalho, não conseguiu converter nenhum habitante da aldeia. Acabou convertido. Com a convivência, Daniel percebeu particularidades na comunicação dos indígenas. A gramática Pirahã não tem palavras para cores, não tem números, talvez porque não precise deles. No entanto, eles dominavam detalhes de seu mundo, como ninguém. Todos sabem o nome de cada espécie da flora e da fauna ao redor. No dia a dia, Daniel Everett fez outra importante descoberta. Os Pirahã vivem inteiramente no presente. Em sua fala, não há passado ou futuro. A felicidade daquele povo fez o missionário questionar suas próprias crenças. Então ele abandonou a vida de missionário para se dedicar à carreira acadêmica. Como linguista, passou a estudar especialmente um ponto na gramática daquele povo que poderia mudar a compreensão que temos sobre a linguagem humana. Para Daniel, a língua Pirahã não tem a chamada recursividade, habilidade de combinar inúmeras ideias numa única sentença, inserir uma frase dentro da outra. Se em uma língua você pode mostrar que há uma frase maior, e você não pode fazê-la maior, essa língua não tem recursão. E Pirahã é uma língua. Com essa conclusão, ele comprou briga com Noam Chomsky, o pai da linguística moderna, propôs que a recursividade é a base de toda a linguagem humana, algo que nasce conosco e não se aprende. Anos mais tarde, pesquisadores do Laboratório de Ciências Cognitivas e Cerebrais do MIT se debruçaram sobre os achados de Daniel, fizeram um banco de dados com as gravações dos diálogos dos Pirahã e concluíram que não há evidências de recursividade neles. No entanto, para os críticos de Daniel, isso não encerra o debate. Essa descoberta, ela abalou uma teoria que tinha muito prestígio até então, que é a teoria da gramática universal, do Chomsky. De um lado, o Daniel Everett deu uma contribuição muito grande ao fazer essa descoberta, ao colocar esse problema, porque obriga os linguistas a repensarem as suas teorias, mas a gente ainda não tem uma nova teoria que diga de maneira definitiva isso é assim ou isso não é assim. E qual será a origem da nossa língua portuguesa? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas do Portugal. O português nasce principalmente do latim, mas não do latim clássico usado pelas pessoas cultas de Roma. Ele deriva do latim vulgar, falado pelo restante da população, que não dominava a escrita. Principalmente os soldados romanos responsáveis pela expansão do império na Península Ibérica por volta do ano 218 a.C. Os dialetos que já eram falados na região foram regionalizando a língua. Séculos mais tarde, a partir de 409 d.C., povos germânicos também chegam na Península e causam novas modificações no idioma. E 300 anos depois, os povos árabes também invadem a região. E mais mudanças acontecem. No ano de 1128, surge a nação de Portugal. O testamento do rei Dom Afonso II, de 1214, é considerado o documento oficial mais antigo da língua portuguesa. Só que o que as pessoas que conquistaram Portugal falavam era o latim falado. Então, é mais ou menos como se fosse no português aqui o nós foi, sabe, a gente somos e por aí vai. E foi esse latim que deu origem, que se instalou no noroeste da Península Ibérica, na região onde hoje fica a chamada Galícia, que é uma região da Espanha, mas onde se fala galego, que é uma língua que é 90% mais parecida com o português do que com o espanhol. Alguns até acham que o galego é uma variedade de português. E ali no noroeste da Península Ibérica, é que esse latim vulgar, aos poucos, foi se transformando no que foi chamado de galaico português ou galego português. Hoje, cerca de 265 milhões de pessoas no mundo falam português. Vamos ver em que países elas vivem. Uma língua plural, da riqueza e da diversidade. Uma língua inclusiva, do diálogo e da cooperação. O vídeo da Unesco é uma homenagem à língua portuguesa. E aos países em que ela é o idioma oficial, são nove. Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Equatorial e, claro, Portugal. Durante mais de 450 anos, o português também foi falado em Goa, na Índia, e Macau, na China, que foram colônias portuguesas na Ásia. Em Macau, a língua portuguesa ainda é oficial, juntamente com o cantonês, mas é falada por menos de 3% da população. Já em Goa, foi reduzida a uma língua de uso familiar, embora existam cursos de português no país e também nas faculdades de letras. A cidade que tem mais pessoas falando português no mundo é São Paulo. E é na capital paulista que fica o Museu da Língua Portuguesa, que nasceu em 2006, se tornou o mais visitado da cidade, sofreu um incêndio em 2015 e ressurgiu em julho de 2021. A língua vai mudando, só que ela vai mudando de maneira diferente em cada região. Então, a gente imagina que quando os portugueses chegaram ao Brasil aqui, em 1500, eles trouxeram para cá exatamente o português que se falava em Portugal. Só que com o passar do tempo e com o Oceano Atlântico separando os dois países, com o tempo, a língua portuguesa de Portugal foi evoluindo em uma direção e a língua portuguesa do Brasil foi evoluindo em outra. E a língua de Angola, Moçambique, Timor-Leste, etc., em outra direção. Daqui a pouco, qual é a língua mais falada no mundo? E ainda, qual idioma mais te atrai? Você tem um preferido? Voltamos já! Entre os 7 mil idiomas existentes, qual é o mais falado no mundo? Algum palpite? Se levarmos em conta falantes nativos e não nativos, o inglês é o idioma mais falado no mundo. Mas se contarmos apenas falantes nativos, o mandarim, considerado a língua oficial da China, é o campeão. Isso se deve à população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ele é considerado a maior macrolíngua do país, um agrupamento de 13 idiomas. Todos chineses devido a um sistema de escrita e literatura compartilhados. Outros exemplos são o UU e o Cantonês. O mandarim é mais concentrado, enquanto o inglês, espalhado. A língua inglesa é falada em 146 países, já o mandarim, em 38. Entre os idiomas com mais falantes nativos depois do mandarim, vem o espanhol, o inglês em terceiro e o hindu, uma das línguas oficiais da Índia, em quarto. Aqui no Brasil, o português é a língua oficial. E é mais falada. Mas não a única. Alguns estudos apontam que antes dos portugueses chegarem por aqui, os povos originários falavam até mil línguas diferentes. Hoje são cerca de 154 línguas indígenas no Brasil e duas oficiais, o português e a libras. Isso mesmo, a língua brasileira de sinais é o segundo idioma oficial do país, com estruturas e regras próprias. No mundo, diversos países possuem mais de um idioma oficial e o recordista é a África do Sul, com 11. Sendo o primeiro o africâner e o segundo o inglês. Já os Estados Unidos não possuem uma língua oficial para todo o país. Lá, cada estado pode definir qual idioma quer ter como oficial. O inglês predomina na maior parte dos estados, mas existem outros, como o espanhol, o samuano e o caroliniano. Um levantamento mostra que quase 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos falam uma língua diferente do inglês em casa. O português é falado por 846 mil pessoas, ou 1,2% da população. E em três estados, ele é o idioma mais falado depois do inglês e do espanhol. Massachusetts, Connecticut e Rhode Island. Já a Papua Nova Guiné, que fica na Oceania, é o país que tem o maior número de idiomas falados em todo o mundo, com pelo menos 820 línguas, sendo três oficiais. O inglês, Tok Pizin e o Hirimoto. Por que gostamos mais de um idioma que de outro? O que tem um determinado sotaque que nos atrai? Vamos pegar como exemplo a frase em português Eu te amo Em inglês Em francês Italiano Em alemão Qual te atrai mais? A revista Time Out fez essa pergunta para 37 mil pessoas em 30 países. O sotaque vencedor foi o inglês britânico que liderou ranking na Suécia, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Malásia e Estados Unidos. Já em outra pesquisa feita pelo aplicativo de idiomas Babel, inclusive no Brasil, o francês foi considerado o mais atraente. Mas afinal, qual é a língua mais bela? Tudo depende do ponto de vista. O que agrada a uns, não agrada a outros. Os linguistas explicam que a preferência não tem nada a ver com o som, mas com a cultura que envolve determinada língua, com a nossa criação e também com preconceito. Por exemplo, os americanos costumam gostar de sotaques europeus e discriminar-os da América Latina ou Ásia. O prestígio das línguas decorre do prestígio das sociedades que as praticam. Sociedades tecnologicamente e culturalmente avançadas atraem mais a nossa atenção do que aquelas sem esses atributos. Algumas línguas têm uma sonoridade mais agradável, são mais vocálicas. Outras são, digamos assim, mais estridentes, são mais consonantais. Tem alguns encontros consonantais muito barulhentos e tal. Então a gente até pode compreender que existem alguns fatores fonéticos que podem favorecer uma determinada língua. Algumas pessoas podem dizer que o italiano é uma língua muito bonita, o japonês é muito ruidoso, o mandarim é muito feio e tal. É uma questão de gosto. Daqui a pouco, você já ouviu falar em Klingon? Sindarin? Esperanto? Vamos te mostrar já já. E ainda, quais línguas correm o risco de desaparecer? Não saia daí! Até agora falamos sobre as línguas naturais, que surgem espontaneamente, mas existem também as artificiais, inventadas para atender um objetivo específico. Se você já assistiu à Jornada nas Estrelas, conheceu a língua Klingon. Ela foi criada no terceiro filme da série em 1982. É exemplo de uma língua artificial, inventada para tornar a ficção, digamos mais, realista. É falada pelos fãs espalhados pelo mundo. E tem, inclusive, um instituto na Pensilvânia. O mesmo aconteceu no universo do Senhor dos Anéis. O Sindarin é um dos idiomas falados pelos elfos. Ou ainda na língua alienígena do filme Avatar, a nave. A língua artificial mais conhecida é o Esperanto. Foi criada por Ludwig Zamenhof, um médico polonês, em 1887. É uma mistura de elementos latinos, ingleses, alemães e românicos, e significa, literalmente, aquele que espera. Surgiu com a intenção de se tornar uma linguagem universal. Um dos lemas do movimento é, para cada povo, sua língua. E para todos os povos, o Esperanto. Hoje é falada por aproximadamente 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Qualquer língua é uma criação espantosa da mente humana. Se aquela cultura, se aquele povo atingiu um grande desenvolvimento tecnológico e cultural, tudo bem, se não, amém, porque a língua continua a ser um fato concreto. Já pensou uma língua, uma ideia? Ocorre em sua cabeça. Você a transforma em sons articulados, dançados ao ar. Tais sons chegam aos ouvidos e daí ao cérebro do interlocutor, que entende a ideia que você quis transmitir. Ora, o que tem uma ideia a ver com sons articulados pela boca? Nada. E ao mesmo tempo, tudo. A linguística cognitiva vem investigando essas questões. Afinal, como é que a mente humana produziu tantas línguas no mundo? Enquanto surgem novas línguas, outras estão ameaçadas de extinção. O que perdemos quando uma delas morre? O Lazuri é uma das línguas da Turquia ameaçadas de extinção. Nesta música, eternizada pelo cantor Kazin Koyunko, um defensor da preservação do idioma. Segundo a Unesco, metade das línguas faladas em todo o mundo pode desaparecer até o fim deste século. Uma a cada duas semanas. Isso porque existe uma pressão das culturas dominantes, principalmente nos pequenos povoados. As línguas se perdem quando a transmissão entre gerações é interrompida. Algumas estatísticas apontam que 78% da população mundial pratica uma das 85 línguas mais faladas no mundo. Já os 3.500 idiomas menos falados estão distribuídos em pouco mais de 8 milhões de pessoas. Quando eles desaparecem, desaparecem junto toda a cultura de uma população. Nesse sentido, manter uma língua viva é uma questão de sobrevivência. De acordo com a Unesco, o Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de línguas ameaçadas de extinção. A Índia lidera o ranking com 196 línguas ameaçadas, seguida pelos Estados Unidos, Brasil, Indonésia, México e China. Mas há como evitar que isso aconteça. Em uma pequena vila em Belize, na América Central, um movimento tenta salvar a língua garífuna. O povo usa a música e a dança para inspirar os jovens a aprenderem o idioma e valorizarem suas raízes. Os turistas são convidados a participar e apoiar essa importante causa. A língua é viva. Ela nasce, evolui, sofre inúmeras transformações ao longo do tempo e pode até desaparecer. Ou virar uma nova forma de comunicação. A necessidade de escrever mais rápido e acompanhar a velocidade do mundo virtual fez surgir uma linguagem popularmente chamada de internetês, usada nas redes sociais e aplicativos de mensagens. A abreviação de palavras, o uso de símbolos e a tradução de sentimentos com emojis, hoje, povoam o nosso dia a dia. Outro exemplo de transformação é a linguagem não binária ou neutra. Ela foi criada para incluir pessoas que não se identificam com gêneros feminino e masculino. A intenção é demonstrar respeito à população LGBTQIA+. Todas essas mudanças acabam nos trazendo um repertório de usos e falas cada vez mais elaborado, solidário, humano e vivo. Obrigada pela companhia. Ótima semana para todos, todas e todes. Legenda Adriana Zanotto